Diogo, na coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, o Claudinei reforçou algo que vocês conversaram muito antes da partida, que era o fato de representar o torcedor em campo. Mesmo com empate, o torcedor aplaudiu a atuação do Guarani. Queria que você falasse a respeito disso, se é isso mesmo que vocês conversaram, se vocês sentiram que realmente representaram o torcedor em campo contra o São Paulo. Bom dia. Isso foi sim uma das coisas que nós conversamos. A gente sabe que é uma situação muito desconfortável para todo mundo. Ninguém quer passar por isso, zona de rebaixamento, brigar pela permanência. A gente gostaria de estar brigando hoje pela classificação. Era o nosso sonho, foi uma das coisas que foi conversada no início da pré-temporada, um dos grandes objetivos que nós tínhamos. Mas, infelizmente, por várias circunstâncias, não foi possível. Eu acredito que nós começamos o campeonato muito bem, depois, infelizmente, as coisas acabaram não dando certo. E a gente tem, sim, um sentimento de dívida com o torcedor, porque a gente sabe que os resultados não estavam acontecendo e, em alguns momentos, a gente, como equipe, deixou a desejar e nós podíamos ter feito melhor as coisas. Mas, graças a Deus, graças ao empenho de todo mundo, todo mundo teve um entendimento de algumas coisas que a gente poderia melhorar, precisava melhorar, jogar contra um adversário como São Paulo. A gente sabe que tem que ser um jogo perfeito para que você vença. Por pouco, nós não conseguimos. Mas, eu acredito que, pela maneira como foi o jogo, pela maneira como você mesmo falou que a equipe se entregou, isso acho que ficou muito óbvio dentro de campo, a nossa entrega e foi um bom resultado, apesar de ser um empate. Mas a gente tem total consciência de que ainda nós estamos longe daquilo que a gente mesmo espera representar. A gente continua ciente de que a gente precisa melhorar, evoluir e a gente tem agora uma grande final aí na sexta-feira. O campeonato ainda não acabou, a gente não confirmamos a permanência ainda e nós temos que, novamente, na sexta-feira, dar uma resposta para nós mesmos, para o torcedor e em busca de um grande resultado lá em Ribeirão. Diogo, Fábio Oliveira, da RFTV. Queria que você falasse em momentos de pressão, como é que a parte mental ajuda, como é que vocês podem deixar essa parte mental e não atrapalhar os momentos importantes? Uma das coisas também que nós conversamos entre nós é que, independente da situação, da fase boa ou ruim, a gente sempre tem que entrar em campo, fazer o nosso trabalho, jogar futebol. E a gente faz isso já há muito tempo. Talvez os meninos mais novos ali, que têm 18, 20 anos, começaram a jogar futebol com 10 anos de idade. É lógico que você está no profissional, tem uma visibilidade maior, uma cobrança maior por parte sua mesmo com você, dos seus companheiros, cobrança da comissão e do torcedor. Mas é muito tempo jogando futebol, então nesses momentos o mais importante é a gente concentrar naquilo que a gente pode controlar, que são nossas ações, nosso comprometimento. A gente sabe que quando a gente faz um bom jogo, como a gente fez no último jogo ali, mesmo em momentos onde a gente estava menos com a bola, marcando ali, mas o torcedor entendeu e viu que nós estávamos fazendo o nosso melhor e se doando dentro de campo com raça, então eles acabam também nos incentivando ainda mais. Então nesses momentos difíceis aí, onde os resultados não acontecem, o mais importante é focar naquilo que você pode controlar, seu treinamento, seu dia a dia, quando você ganha, quando você perde, da mesma forma, não tem que, sabe, se colocar de certa forma em um buraco quando as coisas não acontecem, achar que nada vai dar certo, ou achar que é um bicho de sete cabeças, não, é focar no trabalho, no dia a dia. Da mesma forma, quando a gente tem uma fase muito boa, não tem que achar que está tudo certo, entendeu? Então, pés no chão sempre, foco sempre no seu treinamento, no dia a dia e no próximo jogo. Tudo bem, Diogo, Antônio Lupe, Rádio CBN. Você citou aí que esse objetivo da classificação antes do campeonato começar foi colocado publicamente, inclusive, pela diretoria, que esse era o primeiro, o principal passo do Guarani no campeonato estadual. Só que, como você falou, as coisas não aconteceram da forma que vocês imaginavam. E aí começou a colocar uma carga ainda da Série B do ano passado, onde o Guarani tinha ali uma possibilidade de acesso e não conquistou. Você acha que isso também refletiu? Porque eram outras pessoas que estavam aqui, outros jogadores, você é um dos remanescentes. Mas você acha que a carga da Série B, do não acesso ao ano passado, também foi um dos fatores para que o Guarani não conseguisse encaixar nesse campeonato paulista quando começou a oscilar? Eu acredito que sim. Foi assim, é muito injusto o que várias pessoas colocaram com relação ao ano passado. Inclusive, acho que a grande maioria da imprensa foi injusta com o Humberto que estava aqui, com o grupo que se formou esse ano, até porque os jogadores que chegaram, o que eles têm a ver com o que aconteceu no ano passado. O campeonato, se iniciou um novo campeonato, um novo trabalho. Então, eu acredito que naquele momento ali, pós-jogo da Inter de Limeira, se as pessoas tivessem se concentrado nesse ano, eu acredito que teriam tido uma paciência maior, uma calma maior quanto as tomadas de decisões, mas faz parte do futebol. Eu acredito que foi injusto com todo mundo, mas faz parte do futebol. Acho que a gente não... Como eu falei, respondeu a pergunta anterior, nesse momento, a gente precisa pensar e focar naquilo que a gente controla. Infelizmente, esse tipo de coisa a gente não controla. E o mais importante agora é a gente pensar e focar no próximo jogo, na final que nós temos na sexta-feira. Mas, respondendo assim, sendo bem direto quanto a sua pergunta, influenciou, sim, infelizmente. Diogo, aproveitando, você é o cara que tem mais tempo aqui no elenco do Guarani, né? Está indo para o seu quarto ano. Queria que você explicasse como é que funciona esse seu papel. Além de ser capitão da equipe, também tem esse tempo todo no clube e conhece o que acontece aqui dentro. Bom, eu sou um dos, né? Um dos capitães. Eu acho que nós temos já várias outras lideranças também. Os jogadores que estão chegando, os que ficaram, né? Infelizmente, pegou o horário fora, Bruno Mendes, no momento. Mas são jogadores muito importantes para nós e que, com certeza, vão voltar e nos ajudar muito. E o papel sempre, o principal, é estar em campo, estar ajudando e estar tendo um bom desempenho dentro de campo. Infelizmente, eu fiquei fora de alguns jogos. mas o papel, fora isso, é sempre tentar acalmar todo mundo quando as coisas não saem como a gente quer. Também é preciso ter um entendimento de como as coisas funcionam não só na cidade, mas no clube, né? Jogadores que não jogaram aqui, que estão passando por Campinas pela primeira vez. Mas, assim, eu me orgulho muito dessa meta que eu atingi, né? Dos 100 jogos, por estar tanto tempo no clube. Fico muito feliz. Tenho uma identificação muito grande com o Guarani. E é legal poder passar também as coisas boas que nós já vivemos aqui para os que estão chegando, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, como a gente viveu boa parte do ano passado. O estádio, né? Com a torcida comparecendo, nos apoiando. Então, acho que o papel não foge muito disso. O principal é estar em campo e estar ajudando, estar jogando bem. A gente sente... A gente não se sente muito útil quando isso não acontece. O principal sempre é estar jogando. Mas, de outra forma, né? Todo mundo sempre pergunta, né? Como é o clima. E até passei já por outras situações aqui no Guarani mesmo, né? Como 22 e 23, a gente também oscilou um pouco no Campeonato Paulista. 22, acho que classificamos na última rodada, né? Foi um ano difícil também. Então, passar as experiências que a gente viveu nos outros anos e que, se Deus quiser, algo assim que foi, de certa forma, uma coincidência em 22 e 23 foi que nós iniciamos... Não iniciamos bem o ano, mas no final do ano, principalmente, 23 do brasileiro foi um ano muito positivo. Então, tentar passar essas outras experiências para o pessoal para que eles enxerguem também as coisas com bons olhos e de uma forma positiva. Queria que você falasse um pouquinho também do próximo jogo, né? Como é que está a relação no vestiário? O que você, como mais experiente, acompanheiro, o que você tem passado em relação ao foco? Acho que o principal, nesse momento, é a gente entender que, apesar do bom jogo e um bom resultado contra o São Paulo, o campeonato, como eu já falei, ainda não acabou, ainda não alcançamos o nosso objetivo atual, que é a permanência. Então, o espírito, o vestiário, está todo focado para uma decisão, para uma final. A gente sabe que até contra o Botafogo pode ser que seja um jogo, não me entendam mal, mas ainda mais difícil, de forma assim, o Botafogo é uma equipe muito competitiva, jogando lá, é um jogo muito mais físico também, o campo tem as suas dificuldades, então a gente precisa entender bem como vai ser o jogo lá. Mas o espírito e o foco é totalmente voltado para uma decisão, não tem outra palavra que defina o jogo de sexta-feira, é uma grande final, e a gente já tem que esquecer totalmente o bom jogo que nós fizemos. O próximo jogo agora é o mais importante da nossa vida, e até o momento, o mais importante do nosso ano. Ô Diogo, ano passado você deu uma entrevista coletiva aqui bem legal, porque a gente falava daquele período que você sofreu muito com as lesões, quando você chegou aqui. E aí começa a temporada 24, no jogo contra o Corinthians, e você sai com um problema muscular. Ficou aí alguns jogos fora, e jogou a partida inteira contra o São Paulo na última rodada. Como é que foi esse período também, você observando de fora, e não podendo ajudar em campo por conta dessa lesão, e se passou em algum momento, novamente você, pô, será que eu vou ficar fora ainda mais um tempo? Igual foi quando você relembrou naquela coletiva, no seu início de trajetória aqui no Guarani. É um sentimento totalmente diferente. Aquele ano foi um ano que, também pouquíssimas pessoas lembram, mas no início do ano eu fiquei afastado, primeiramente por Covid, depois fiquei realmente muito mal, emagreci, e com todas as outras coisas que eu expliquei naquela coletiva, acabou culminando em um ano muito difícil. Mas, dessa forma, eu enxerguei como uma... No jogo contra o Corinthians, eu enxerguei primeiramente a lesão como uma lesão normal. Até porque, pelas análises que foram feitas, não foi algo, apesar de ter sido muscular, mas foi muito mais pelo movimento bem atípico que eu fiz naquele lance. E é óbvio que ficar fora de um campeonato paulista é muito ruim, sempre muito ruim. 22, como eu já expliquei, eu já tinha ficado fora do campeonato paulista por Covid, depois por lesão. Esse ano, novamente, perdi metade do campeonato e sempre o sentimento de jogar um campeonato paulista é diferente, é muito especial. É um campeonato extremamente único, assim, de participar e eu fiquei muito chateado por mais uma vez estar fora e por ver a equipe passando por momentos difíceis e não podendo ajudar. Mas, naquele momento, o mais importante era torcer lá de fora. Fiz questão, estive em todos os jogos com a equipe, torci bastante, vi o grupo, assim, mesmo diante das dificuldades, se esforçando muito para adquirir os resultados. E, pessoalmente, o que eu podia fazer era focar na recuperação o mais rápido possível para, nos últimos, acho que, cinco jogos, né, participar e poder contribuir, seja jogando ou seja estando no banco. Então, é sempre muito difícil ficar fora. É muito curto o campeonato, o calendário. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, né. É muito desumano também, na minha opinião, você tem, muitas vezes, dois, três jogos em uma semana só. Então, acho que é algo que, né, sempre ali a gente tem no início do ano umas conversas, reuniões com a federação, né, e eles colocam lá algumas, eles abrem ali espaço para que a gente dê dicas ou fale, né, o que pode ser melhorado e tal. A gente sempre pontua essa questão do calendário e eles nunca tomam nenhuma decisão pensando nos atletas. Eu acho que está aí uma prova não só na nossa equipe, mas em outras equipes de jogadores que se machucaram e aí, né, sempre cai nessa nessa questão. Poxa, o cara não se preparou para o campeonato, o cara não se preparou como devia, está mal fisicamente. Mas, antes de tudo, né, somos todos seres humanos e tudo bem, o meu caso foi um caso específico, um caso à parte, mas a gente vê aí os jogadores se lesionando, você jogando três, quatro jogos em um espaço muito curto de tempo e isso é muito injusto. Eu acho que é prejudicial para o campeonato também. Nós temos aí três, agora três, acho que com o Dereck, dos principais jogadores, né, fora, contando o Pegorari e Mendes. Mas faz parte e, assim, o mais importante é que, graças a Deus, eu estou me sentindo bem, estou de volta, eu espero que tenha sido a primeira e a última lesão do ano, espero não ter mais que me preocupar com isso, mas a gente sabe que faz parte do futebol, você, quando você está dentro de campo se doando para a equipe, fazendo o seu melhor, o seu máximo, você está sujeito a isso. E é um pouco chato também que as pessoas, quando o atleta tem uma lesão, elas sempre colocam essas, talvez, essas três questões, ah, não, está mal preparado, está mal fisicamente ou não está dormindo bem, está fazendo alguma coisa errada fora, mas as pessoas nunca pensam assim, de primeiro momento, pô, o cara está se doando 100% para o clube, talvez naquele lance ali ele foi além do que devia, entendeu? Mas, faz parte do futebol e espero que a gente possa agora não sofrer mais com as lesões, espero que, como eu falei, sempre lembro dos meninos porque a gente sente falta deles no dia a dia, espero que eles se recuperem o mais rápido possível também e que a gente possa, a partir de sexta-feira, conquistar um resultado que nos coloque um caminho mais feliz aí no nosso ano.